Salve, salve rapaziada! Primeiramente um bom dia, boa tarde, boa noite a todos! Estamos aí com mais um vídeo do nosso canal do YouTube e hoje com uma Ford X-Port Titânio, pessoal! Esse daí, ano de fabricação 2018, modelo 19, cliente não conhecia nossa loja, veio lá de Osasco, acompanhando nossos vídeos do YouTube. Hoje, além desse X-Port, pessoal, a gente está com aquele único que está mentindo no canal, esse rio da i30 e esse Jeep Compass, bastante nova e bastante carro, show de bola! Pessoal, é o seguinte, esse daqui a gente vai fazer um serviço muito legal, esse X-Port, eu vou mostrar para vocês como o carro chegou, o que a gente vai fazer e como ele vai sair daqui. Então, acompanha aí o projeto. Então, começando aqui só pela questão das faldas, pessoal, vocês percebem que está diferente uma da outra, essas grafites são emprestadas. E as originais, no caso, seriam essas. É que, pessoal, a gente está fazendo um serviço na sua das originais, estava na marginal e estourou o pneu da roda do passageiro dianteira, e aí ele pegou essa aqui, é o estepe, que é a quinta roda, né? Então, original, esse carro vem com essas rodas. Aí, por isso que ele está com essas pequenininhas grafites, porque foram emprestadas. Inclusive, aqui desse outro lado também estão as grafites, ó. É isso aí. Então, o carro está menor, a carroceria dele está menor, porque a roda é menor. Agora, vamos para os nossos projetos. Hoje, esse carro, ele já tem insufilme. O cliente não iria nem fazer o insufilme, pessoal, era somente as fibras ópticas. Só que, chegando aqui, a gente mudou todo o projeto. Vai fazer as fibras ópticas, vai fazer o filme, vai fazer LED no milho, vai fazer muita coisa que não iria fazer. Então, começando pelo filme, a gente vai remover esse insufilme inteiro. Vai remover o vidro traseiro também. Aqui, eu vou fechar todos os vidros para vocês poderem ver. Esse carro já é start-stop. Então, aqui, ó, subindo todos os vidros. Olha como que está, pessoal. Está bem danificado, insufilme bem desbotado. A gente vai remover inteiro, vai aplicar tudo de G5 nanocerâmica, que é uma película que tem até 65% do calor. Retém, né? Tem a retenção de até 65% do calor. E a rejeição de até 99% dos raios solares. Uma película de alta performance. E é uma consequência, a visibilidade de dentro para fora ser melhor. Porque ela é de alta performance. Para a brisa, hoje, não tem nada. A gente vai estar colocando uma G35 nanocerâmica também, para a redução do calor. O carro está ligado, os faróis estão apagados. Porém, aqui, o diurno está aceso. Ele já é 2019. Eu vou acender aqui o farol, pessoal. O farol baixo original de fábrica, ele já é xenon. E o milho é amarelo, né? Como de costume, a consternada é mandar uma coisa diferente da outra. Então, a gente vai substituir essa lâmpada do Miriam pela LED mais top. A slim, né, pessoal? De 11.000 lumens. Vai ficar muito forte. E vai combinar muito. E também, aqui, na questão interna, a gente vai instalar as fibras óticas, pessoal. Vai ficar insano. Lembrando que, na linha Eco, dá para fazer esse contorno inteiro da porta, igual a gente já fez na branca. Então, nessa porta, a gente vai fazer um contorno inteiro com uma fibra azul. Aqui, na porta traseira, a mesma coisa. O contorno inteiro com a fibra azul. O carro está ligado, os farolos estão acesos. Não acende nada. Hoje, não tem nada instalado. A gente vai fazer o projeto ainda. Porta traseira daqui. E a porta, também, do passageiro dianteira. É isso aí, pessoal. Então, a gente vai instalar as fibras óticas azuis da marca Shock Light. Todas serão ligadas no sistema pós-chave. Ligou o carro, já vai acender. Desligou o carro, já vai apagar. Além disso, vamos instalar as fitas de LED no assoalho também. Que é a famosa luz de cortesia. A gente vai ligar também no pós-chave. Então, ligou o carro, vai acender o painel e as portas. E o assoalho também, pessoal. Vai ficar insano o projeto dessa máquina. Vai ficar bem elegante. A gente vai instalar também esse brake light. O cliente pediu a minha opinião. Se deveria ligar lanterna e freio ou só freio. Logicamente, pessoal, só freio, né? Não fica muita informação. A gente vai instalar esse brake light lá embaixo. Vai fazer a fiação bonitinho. Com as lanternas. Pisou no freio, isso daqui pisca. Show! Então, vamos começar o projeto. Isso filme. Fibra ótica. LED milha. LED placa também, pessoal. Hoje a placa desse carro tá amarela. É isso aí. As internas também estão amarelas. No caso, é uma lâmpada aqui atrás. Três na frente. Que é pro meio e pros lados, né? Pro motorista e passageiro. Quebra-sol também é amarelo. Os dois, ó. É uma lâmpada em cada quebra-sol. E porta-luvas é amarelo também. Também já vamos aproveitar e substituir por LED. Projetinho insano. Acompanha. É, rapaziada. E agora, Ford X-Port Titânio. Finalizada, né? Olha essa interna. Magnífico, né, pessoal? Ó, quebra-sol de LED. Olha só o quebra-sol como tá iluminando. Só o quebra-sol, hein, família? O outro quebra-sol agora. Os dois de LED. Aqui as três lâmpadas de LED, ó. Olha isso, família. A interna frontal tudo de LED. Lá atrás, pessoal, ó. Ela tá apagada completamente. Não tá dando um retorno de energia. Só que se eu abrir a porta, Aí ela acende, ó. Magnífico, né? Iluminação interna do carro. Show de bola. Vamos apagar tudo aqui agora. Lembrando, essa daqui é a versão com teto solar. Por isso que a gente chama de Titânio. Que é a versão dela, né? Modelo dela. Não tá dando um retorno de energia também, ó. 100% apagado. Porta-luvas de LED. Olha que show de bola. Aqui a porta do passageiro. De fibra ótica, ó, pessoal. Fibra ótica neon de LED. O painel bem desenhado de LED também, ó. Fazendo tudo o contorno. Olha que magnífico. Show de bola. E aqui também. Aqui a porta do motorista, pessoal. Olha a porta do motorista. Como ficou de fibra ótica neon de LED. Sensacional. Lembrando que o assoalho, O cliente pediu pra colocar também no pós-chave. Então, quando liga o carro, Já acende as fibras. E o assoalho. A gente colocou aqui uma fita... É... Uma fita branca, né, pessoal? Pro cliente também não esquecer de abaixar os vidros. Que não pode. Durante 48 horas. A gente colocou essa fitinha pra ele não abaixar. Aqui, então, as portas traseiras. Também de fibra ótica. Olha isso, família. Que show de bola, né? Aqui também. Porta traseira de fibra ótica. Assoalho, ó. Show de bola. Vou fechar a porta aqui. Olha que legal, pessoal. Bom demais, né? Olha. Imagina viajar a bordo dessa nave. Com essa interna. É muito louco. É isso aí. Então, família. Agora, vou mostrar pra vocês aqui, além disso. A LED de placa também. Lembrando, a chave tá no meu bolso. E quando o carro tá ligado. E a chave tá no bolso. E você tá fora do carro e fecha a porta. O carro, ele dá a buzinada. Porém, só quando é a porta frontal. A traseira, não. Aqui, pessoal. A placa de LED. A placa de LED também. A gente também instalou o brake light. E o cliente, ele vai ir lá pisar no freio pra gente também. Lembrando, pessoal. Ele vai pisar. Olha que show de bola, hein? Centralizadinho no meio. Top demais. O cliente, ele pediu a nossa opinião, pessoal. Se ele ligaria na função de lanterna. Função de lanterna essa daqui que tá acesa agora. Ou se ligaria no freio. Aí a gente tem a opinião que você não freio, né, pessoal? Você não vai ficar ligado direto, né? É isso aí. Então, agora, película G5 nanocerâmica. G5 nanocerâmica dos lados. 35 nanocerâmica no para-brisa. Agora, também a parte frontal aqui no LED no milho. Era amarelo, né? Era hológeno. E essa daqui, por ser a versão mais top, ela já é cheirão de fábrica no projetor. Manteve. A gente não mudou nada. É isso aí, família. Essa é nave, hein? Essa é a verdadeira. Show de bola. Lembrando, essas rodas aqui não é desse carro. Está emprestadas. A original desse carro é essa prata aqui, que é a quinta roda que é o Instante, pessoal. A roda que estava aqui, estourou hoje, a 90 por hora no marginal, que são essas aro 16. A original dele não é 16. A original dele é essa daqui, que é aro 17. Então, é isso aí, família. 5% de desconto para você que está vindo pelo canal do YouTube. Endereço, telefone lá na descrição. Chama a gente, faça o orçamento, agente e seu horário. Mais um foguete finalizado, mais um export de história. Valeu!